A meditação correspondente ao conceito místico de deserto no campo da Kedusha da Santidade, da pessoa sentir e se conscientizar o quanto o nosso mundo encobre sobre divindade, o quanto esse mundo é árido e seco, sem revelação da energia vital, divina, como um deserto em termos de Kedusha, de Santidade, de Divindade, Divindade oculta, e assim também, em decorrência disso, muitas vezes, acaba acontecendo também com a nossa própria vida e existência. Então, isso que continua o Terebem nos dizendo, que a pessoa deve refletir e meditar bastante sobre isso, deve se concentrar nesse assunto, deve fixar sua mente nesse tema, de forma tal que ela internalize isso, não só a nível intelectual, mas também a nível emocional, trazendo isso, inculcando isso no seu coração, no seu âmago, no seu íntimo. Dessa forma, despertando dentro de si essa sede e ânsia por divindade. Quando a pessoa se conscientiza, ela aprende, ela percebe as regras do jogo. Entre aspas. Ou seja, que Deus está camuflado aqui nesse mundo. Então, na Kabbalah se explica que a palavra Hateva, a natureza, em hebraico, tem o mesmo valor numérico que o nome de Deus, Eloquim. Isso significa que Eloquim, que Deus, está encoberto, está oculto, camuflado, disfarçado, na natureza, está escondido. Ele está escondido, mas esse é o objetivo, ele se esconde para que a gente vá encontrá-lo, para que a gente vá buscá-lo. Esse é o objetivo, entre aspas, do jogo da nossa vida, descida da nossa alma por esse mundo, descobrir a divindade oculta, encoberta, e não se prender ao superficial, ao corpóreo, à matéria, buscando isso, fazendo disso o objetivo da nossa vida. Quando a pessoa se conscientiza disso, se apercebe disso, e ao mesmo tempo ela acaba percebendo que talvez, durante muito tempo, ela gastou suas forças, energias, seus anos de vida, voltados apenas para as coisas físicas, corpóreas, materiais. Então a pessoa percebe o quanto a sua alma está sedenta, o quanto ela está ávida por divindade, por espiritualidade, o quanto a gente se encontra num lugar árido, como num deserto devastado, em termos espirituais. Isso deve despertar na pessoa essa consciência, essa conscientização, que ela acaba ficando com uma sede muito intensa, que é como um deserto árido, que é um lugar não semeado, não se semeia e não se planta no deserto, porque lá não há água que irrigue as plantas, e por isso não dá para se viver no deserto, e por isso não só a vida humana no deserto é inviável, mas até vida vegetativa, vegetal, também nada cresce no deserto, porque não há, falta vida lá. O poder da terra, de dar crescimento vegetal, não se encontra na areia do deserto. Por isso, isso tudo transforma o deserto num lugar árido, num lugar sem vida, literalmente falando, em termos físicos, em termos materiais, um lugar sem água, um lugar desprovido de vida, do elemento vida. Por isso é um lugar árido, e por isso não é semeado, etc. E não há lá nenhum tipo de vida, nem mesmo vida vegetativa. Portanto, é um lugar onde o que predomina e verbalesce é terra, areia, pedras, aquilo que é inanimado, sem vida. Da mesma maneira também se fala, da mesma forma que Scheret-Smithbar, uma Comschel-Domem-Bilvad, assim como o deserto é um lugar sem vida, sem crescimento, nem vegetativo, etc. É um lugar onde o que está presente é apenas aquilo que é inanimado. Da mesma forma, em termos espirituais, no momento que a pessoa se conscientizar que, realisticamente, vou dizer até infelizmente, essa é a regra do jogo, nós estamos aqui, Deus nos colocou, colocou nossa alma num deserto, em termos espirituais. É um lugar onde cultivar espiritualidade, desenvolver, fazer crescer espiritualidade, quase que não há chances, porque é um lugar árido, seco. Falta aqui o elemento vital, não há força que faz, como a força da terra que faz as plantas crescerem, quando são irrigadas, semeadas. No deserto isso não existe, também em termos espirituais. No nosso mundo não há como cultivar espiritualidade. Isso deve despertar uma grande sede, quando a pessoa percebe esse paradoxo da nossa existência, que muitas vezes nós passamos boa parte da nossa vida dedicando força, energia, preocupação, as coisas que são totalmente supérfluas, secundárias, aquilo que não é objetivo, etc. O que é o material, o que é passageiro, volátil. E a gente acaba se esquecendo, ou ignorando, ou não percebendo, não conseguindo ver aquilo que é o objetivo, aquilo que é o mais elevado, aquilo que é o sagrado, o espiritual, o divino. Então, a gente se conscientiza, puxa, nós estamos, nossa vida está em um deserto, e nós nos encontramos em um deserto. Mas quando a pessoa percebe esse paradoxo, isso deve despertar nela uma sede intensa, uma ânsia, uma vontade de se elevar, de se conectar ao espiritual. Por isso nos fala o Terebd Kach Yassimadam El-Libô, isso que a pessoa deve inculcar no seu coração. Shafi, Lukololom Etilionim, que não só o nosso mundo terrestre está desprovido de revelação divina. Mesmo os chamados universos superiores, espirituais, Mirei Shkoldargin, desde os níveis mais elevados, eles também, quando são universos, criações, eles também cobrem sobre a divindade. Em Behinat Midbar, Veshimamon, então, em termos espirituais, de certa forma, eles também são um deserto devastado, Behinat Domem Mamash, onde impera apenas o inanimado, She'en Bahem Chayut Kla, Lega Be'a Kadosh Baruch Hu, ou seja, mesmo nos campos, nos campos mais espirituais, nos chamados mundos mais elevados, lá também, há uma falta e ausência de revelação, de energia vital de Deus. Então, lá não se percebe a vitalidade divina. Portanto, essa é a meditação da pessoa, isso é o conceito de Midbar, é o que deve, essa conscientização, é o que deve despertar na pessoa a ânsia, a sede, o desejo de se conectar a Deus. Quando ele percebe essa situação de deserto, de ausência de vida, de falta de água espiritual, então isso deve despertar uma grande sede por divindade. Tudo isso é derivado dessa conscientização de que todas as criaturas se encontram nessa situação. Mas por que que nós nos encontramos nessa situação? Por que que o nosso mundo é dessa forma, dessa maneira? Assim Deus criou o mundo e assim Deus enviou as nossas almas para esse mundo. Mas nisso consiste o desafio. E nisso, isso constitui o objetivo da alma, superar esse desafio. Suplantar o lado físico material, perceber que há algo mais elevado por trás e por cima de tudo isso. E é essa parte mais elevada que nós devemos visar e desejar, e não só desejar, mas fervorosamente, intensamente, com uma sede, com uma ânsia, quando a gente se conscientiza que isso é não só o essencial, isso é a única coisa real e genuína. Como diz o versículo bíblico Deus, você fez, você que criou, você fez os céus e as hostes celestiais, e Deus você é que dá vida e existência a tudo. Em outras palavras, nos falou altarebbe, a única real, verdadeira fonte de existência e vida de todos os universos, não só do campo terrestre, mas até dos campos celestiais. Campos celestiais aqui fazem alusão não só aos céus, mas àquilo que é o elevado espiritual. E todos esses campos, seja o nosso campo terrestre, mesmo os campos celestiais espirituais, a única existência verdadeira, a única fonte de vida, a única vitalidade genuína é a divindade. Ve'en od mirvador nas palavras da Torá, não há nada e ninguém, não há nada além dele. A única existência própria, existência autônoma, existência absoluta é apenas e tão somente Deus. Ve'efesulatói, além dele, nada mais. Ve'hayu que'elohayu. Portanto, todos os seres e criaturas, eles só existem dado a vitalidade divina, dado a energia divina presente dentro deles, porque caso contrário, eles deixariam de existir por completo, não sobraria sequer vestígio, como se nunca tivessem existido. Isso significa o deserto, ou seja, que o nosso mundo, no momento que está, que a energia vital está encoberta, mesmo que não esteja ausente, porque como nós falamos na prática, tudo existe graças à força divina, mas a gente não vê e não percebe isso, a gente pensa que o mundo tem existência própria, que as criaturas têm vida autônoma, etc. Quando a pessoa se conscientiza disso, diz, puxa, estava vivendo numa ilha de fantasia, tudo aquilo que eu vejo, eu enxergo só o superficial, e eu estava ignorando, ou não percebendo o essencial, não é? Então, quando a pessoa se conscientiza disso, não, não só que isso pode ser frustrante, mas isso deve despertar na pessoa uma grande ansiedade e uma vontade fervorosa de se conectar finalmente ao principal, essencial, que é a energia divina, a fonte de existência de tudo. Que, na verdade, a pessoa se apercebe refletindo, meditando, entendendo que toda a vida das criaturas que nós percebemos em todos os níveis, em todos os mundos, na verdade, tudo isso deriva apenas e tão somente de Deus. é a energia divina. Portanto, já que é Deus que dá existência a tudo, mesmo nos planos elevados espirituais onde estão os anjos, etc., não existe nenhuma vida própria, não existe nada além de Deus. Como nós falamos, se Deus retirasse essa energia vital por um instante, tudo não só desapareceria, tudo deixaria de existir como se nunca tivesse existido. Em outras palavras, as criaturas por si só são como um deserto, são como seres inanimados, sem vida, sem vitalidade, porque não tem nenhuma vida própria. Então, isso é como um deserto. Quando a pessoa se apercebe disso, então, ela deve, assim como nós gostamos da vida, apreciamos a vida, queremos viver, a pessoa deve ansiar e buscar a vida genuína e verdadeira. por isso, no momento que nos conscientizamos daquilo que expomos antes, a pessoa, toda pessoa vai despertar dentro de si um desejo, esse vai ser o desejo de todo ser vivo, de ligar-se, conectar-se a Deus, porque Ele é a verdadeira vida, Ele é a fonte de toda a vida. quando a pessoa se conscientizar disso, essa verdade, quando a pessoa perceber que as criaturas por si só são como um deserto desprovido de vida, que nem vida vegetativa possuem, não tem nenhuma autonomia, não tem nenhuma existência própria. isso deve, essa meditação, essa conscientização deve despertar na pessoa uma sede intensa, uma vontade de ligar-se àquilo que é a vida real, àquilo que é a vida genuína, ligar-se a Deus que é a fonte da vida, já que Ele é a verdadeira vida, a fonte dela. E interessante, nas palavras do Alter Hebe, Veseu, Amechuvana, Ikarishra, Wadatat, Tfilah. Essa conscientização, e não só a nível intelectual, como nós falamos mais, a nível emocional, a nível prático, colocar isso no fundo do nosso coração, no âmago da nossa alma, essa conscientização, nisso consiste o objetivo principal do serviço nosso na hora da oração. O objetivo nosso, em termos espirituais, no serviço da oração, ela é a guia, a lideia, a bitula, a gadolazé, chegar a esse nível de anulação, de consciência, que nós, criaturas, estamos completamente anulados diante de Deus, porque Ele é a única fonte de vida, a única existência própria. Quando a pessoa refletir e meditar e se conscientizar como tudo é totalmente insignificante diante de Deus, é como que não tivesse, diante de Deus, realmente não tem vida própria, nada. As criaturas, por si só, nada representam, são nada. se elas existem é somente graças à divindade que lhes dá vida e existência. E o ser humano, ele pode reconhecer isso através da oração. Que, se a gente não parar para orar, para rezar, para refletir, se conscientizar, a gente não vai perceber isso. O que bate nos nossos olhos o tempo todo é o material, o físico, o corpóreo. A pessoa vai imaginar que o mundo grandioso com tudo que lhe oferece, etc. Isso é algo consistente, é o que realmente está aí, essa é a realidade. A única forma da pessoa se conscientizar daquilo que realmente é o essencial é através de toda essa meditação profunda que ocorre durante a oração e esse é o objetivo da oração, levar cada um de nós a essa consciência.